E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você a se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando o nosso vídeo Comentando o nosso vídeo, compartilhando o nosso vídeo e deixando aquele like para nós Grande abraço a todos vocês Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, basta clicar onde está escrito inscreva-se Que você já vai fazer parte do canal Oficina GTI e automaticamente da família Oficina GTI Graças a Deus o canal crescendo bastante e isso é por causa de vocês que estão se inscrevendo, comentando e deixando o like para nós E isso faz com que a gente poste diariamente vídeo aí O melhor possível aí para cada um de vocês Então hoje aí eu estou com esse motorzinho aí, ou melhor, esse gerador Certo? Motorzinho em dois tempos Motorzinho bem bacana, bem forte Bem bom, está todo empoeirado porque eu tenho alguns desses aí E a gente está preparando os motorzinhos aí porque Vamos estar colocando os nossos projetinhos aí E aí depois vocês ficam acompanhando aí em qual projeto que a gente vai botar Cada motorzinho, né? E esse motorzinho especificamente aí ele é bem bom porque ele é bem pequeno, né pessoal? Ele é bem pequeno E eu tinha feito um videozinho desmontando ele passo a passo para vocês Mas acabei perdendo o vídeo e não consegui Postar para vocês o vídeo aí Mas como a gente tem mais de um, a gente faz de novo quantas vezes for necessário Já é meio tarde, mas não tem problema nenhum Então segue o baile aí Então esse motorzinho aí, ó Ele vai virar um motorzinho bem bacana Depois eu vou fazer um video mostrando esse motor para vocês Ele tem um sistema de cordinha retrátil aqui, ó E como eu já tinha feito o vídeo Eu tenho outro aqui que eu já desmontei Que era o vídeo que eu tinha preparado para vocês Assim que possível eu faço um video mostrando o passo a passo Do motorzinho Então esse motorzinho aí é um motorzinho bem compacto Bem pequeno, certo? Bem forte, ele tem aproximadamente dois CV e meio Dois tempo Equivale a quase cinco CV, sete CV No pega aí Só que tem o problema da fumacinha aquela, né? E às vezes o pessoal não gosta da fumacinha Mas, como eu sempre digo Nós curtimos a fumacinha porque anda bacana aí Então, desmontemos aquele gerador lá Vai o tanque em cima aqui Vai o induzido Vou mostrar para vocês o que é induzido O que é campos Isso aqui é os campos que geram energia Certo? Esses aqui estão danificados Quando queima os campos ou o induzido Ele entra em curto Ele para de De produzir energia E não vale a pena a gente rebobinar ele E aí a gente acaba Devolvendo para o cliente E indicando para o cliente comprar um novo E muitas vezes o cliente leva para casa E muitas vezes a gente pega e compra O motor também do cliente Porque a gente só vai aproveitar o motor Então ele fica um motorzinho bem bacana aí Depois a gente só corta essa tampa aqui Quando eu desmontar aquele lá Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica cortado Certo? E bota ele a funcionar Então esse motor ele tem um CDI eletrônico Ele não é com platinado Ele é eletrônico Então fica um motorzinho com bastante torque Bem compacto Com sistema de partidinha retráctil Dá até para adaptar um sistema de partida elétrica aí nele também E botar ele funcionar nos projetinhos E isso aqui é um induzido que está ali dentro Dos campos que produzem energia Se vocês utilizam gerador Não importa o tamanho Basicamente ele funciona do mesmo jeito Dessa forma aqui Aqui existe uma ventoinha Que refrigera a parte de gerador Somente a carga que está sendo produzida Ele acaba refrigerando para não dar aquecimento E não vir danificar Grande problema deles Grande problema é que O pessoal pega e bota uma sobcarga Ele produz 800 watts Aproximadamente um CV em um pouquinho Só que todo motor parado Para se iniciar o movimento Se gasta muita energia Então depois que se inicia o movimento Ele fica mais leve Caso vocês tenham dúvida do que eu esteja falando Se vocês botarem seus carrinhos Carrinhos em movimento Ou carro grande Sempre no primeiro deslocar do carrinho Vai ser muito difícil Vai ser muito pesado Mas a partir do momento que a roda andou Ele começa a ficar mais leve Então com isso a gente faz muito mais força Gasta muito mais energia E os motores elétricos Mesma coisa Uma partida que é difícil Mais pesado Então o motorzinho de Um gerador de 800 watts Ele não vai partir uma bomba De um HP Mesmo um HP sendo menos Do que 800 watts Um HP é 730 e pouco Se eu não me engano É 700 e uns quebrados Então não vai partir Porque na hora da partida inicial Vai consumir muito mais energia Ele só produz 800 watts Não vai conseguir suportar Pode partir uma meia dúzia de vezes? Pode partir Só que com isso vai danificando Ou induzido E também os campos E com isso Chega o ponto que ele Queima E aí não vale a pena Fazer ele Funcionar mais Rebobinar Então está aí O projetinho que vocês queiram fazer Se estiver atrás do motorzinho É um motorzinho bem barato Motorzinho bem compacto também Bem bacana de se ter Às vezes até Quem gosta de mecânica Comprar um ferro velho E desmanchar Para ver como é que funciona E botar a funcionar É bem interessante aí Esse foi mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like para nós Se inscreve no canal Se não se inscreveu Basta clicar em cima Onde está escrito Inscreva-se Que você já vai fazer parte Do canal Oficina GTI E automaticamente Da família Oficina GTI Para nós é uma honra Ter vocês Do lado Da gente Prestigiando Todos os nossos projetos Todos os nossos trabalhos Isso me deixa muito orgulhoso De cada um Que assiste Que dá o like aí E que comenta Não importa o comentário que seja O importante é No Youtube Tudo é É Remunerado Digamos assim Então Isso é muito importante Para nós Então tá aí Bom começo de semana A todos vocês Fiquem todos com Deus Tenham uma ótima semana Até o próximo vídeo Boa noite E fui